Opa, opa, opa Nossa, que exprim maravilhoso Tô ali na frente, tem cara, hein? Precisamos ficar espertos Hum, talvez seja jogo, vou pegar meu carro, hein? Tô muito longe da safe, só Burgão, comprei estrela só pra falar com você Manda um salve, recordista gordo Hoje é só win, você é o cara Muito obrigado, muito obrigado, hein, meu querido Junior Mesquita Vamos junto Vai curar? Vai curar, fi? É, acelera, filha da puta Olha, tá muito lento o meu carrinho Mas ele tá mais rápido que eu, então vamos com ele O carro tá mais rápido que eu mesmo, mano? Acho que não, né? É Não mesmo Tem um loot desse cara aqui que a gente vai ali pegar Ai Então toma questão, Cosme e Damião Humilhado Humilhado Do início ao fim, meu Deus do céu Uh, paranguinha Tava dando gosto e foi humilhado Foi humilhadinho De frente não aguenta? É parente do netinho? Me pegou Me rilando Com 10 de vida E só tomou a expressinha na cara Atenção, atenção Romandante adulto Tivemos aqui Um milhão Humilhado Do início ao fim Burg, sou seu fã, mano Queria te dar um presente Como sou fotógrafo Você aceitaria uma máquina minha? Muito interessante isso aí A proposta aí Mataram ele Tocou a cara de novo? Não bota aí a cara, Otário Ai, meu Deus Eu peguei a granada Bem na hora, mano Olha a bomba Falou Bom que o último O último não sabe onde eu tô Ele só sabe que uma granada explodiu A KMZ Opa Tomou 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 mais Morre na nele É um jumento Acho que não, mano É um gemidão Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pô, esse é o meu Ou tem um cara aqui embaixo de mim? Acho que tem um cara embaixo de mim Ele pegou uma arma Ele tá correndo atrás de mim Agora, o que eu faço? Vai morrer Vai se fuder Que azar do c****** Burguis ganha essa em homenagem Ao meu filho Que está vindo Pelo amor de Deus Paz bonito Pode achar Chá comigo Vou pegar o carro aqui Pra dar uns drive-by Será que ele me viu? Vou pegar o carro aqui Pra dar uns drive-by Achou que eu tava fugindo de você Bebê Você achou mesmo Que eu tava fugindo de você Ah, pelo amor de Deus Seja humilhado então Eu entrei pro time do Paranga Dos humilhadinhos FPS Temos que tomar cuidado Não precisamos mais Se o spray tá como Você tá de brincadeira comigo? Monstruoso! Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Meu Deus do céu, mano Mais alguém, hein? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém, quer brincar? Recordista, solo americano FPPSA, solo 28 kills Você não tá furando meu pneu, não Botar a cara não quer mais, né? Pra tirar em pneu Você é bom Meu Deus do céu O outro tem visão de mim Vou voltar lá e vou pegar aquela moto Os dois marcando o Burgão É lógico, né, mano? Os dois marcando o Burgão O que é isso? Falei, 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 falei! Salve Burgues, curto muito seu trampo, espero um dia poder jogar com VC, mano, abraços. Salve, salve aí, meu querido. Ui, tá de sniper. Vou ter que dar a cata. Então toma. Então toma aí, otário. Tá de hack FPS. Então pega mais 50 estrelas por matar esse otário. Que delícia, cara. Muito obrigado. Mano, o cara virou o pescoço na hora, velho. Não acredito nisso. E não é o cara que chegou ali de moto agora, né? O cara que chegou é outro. Trê bom, peguei o pescoço. É isso, é um otário aqui. Tomou esse spray maravilhoso. Como que eu matei esse cara? Ainda bem que eu tô de beril, mano. Se eu era de beril, eu tinha morrido. Opa, vê aquele cara ali. Toma uma. Toma uma. Vou rir. Então toma. Nossa Senhora! Meu Deus do céu, comandante Hamilton. Que bola foi essa aqui? Pela visão aérea foi maravilhosa. Como simples, por dois. Pé-se é o menor de todos. Acordou sua americana. P3-se é com 28 kills. E continua linda. E aí, o queijo? Tem. 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 e manda um salve 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 aí pera aí que eu saio minhas notificação aqui da tela e não tem uma casa salve meu querido o burgal não tá no lobby como assim que horas esse cara passou ali que eu não vi beijo me liga não ouviu o cara né mano bem na hora alguém tem que mandar uma estrela doente já falei que é para parar de ficar mandando essas porra na estrela no final da play mano caramba e aí e aí e aí e aí e aí e aí